Olá pessoal, eu sou a Rosângela Ribeiro e hoje estou aqui para contar uma história que fala muito sobre quem nós somos, sobre como podemos nos aceitar desse jeitinho que somos com o nosso cabelo, a nossa cor da pele, tudo o que nós ganhamos de presente nessa vida. O livro que traz a história que eu vou contar é este aqui ó, Meu Crespo é de Rainha. Quem escreveu foi Bell Hooks, com ilustrações de Cris Rasca, pela editora Boitatá. Vem pra história! Menina no cabelo lindo, cheiro doce, macio como algodão, pétala de flor ondulada e fofa, cheia de chamego e aconchego. Uma tiara, uma coroa cobrindo cabeças cheias de estilo, pode ser moicano para o alto ou jogado para baixo, amarrado com pompom cortado bem curtinho ou livre, leve e solto ao sabor do vento. Cabelo para pentear, cabelo para enfeitar, para enrolar e trançar ou até deixar como está. Tão sedoso, tão gostoso de brincar, a beleira que leva as tristezas para bem longe. Sentadinha de manhã, esperando as mãos carinhosas que escovam ou trançam, para o dia começar enrolado e animado. Pichain, sim! Gosto dele bem assim. Ah, cachinhos, crespinhos, birotes ou coquinhos. Ou quem sabe, um turbante. Meu sonho mesmo é ver todas as meninas brincando livres. Felizes com seus cabelos, sejam ondulados, cacheados ou até mesmo lisos. O meu crespo é de rainha. Eu sou feliz com o meu cabelo, que é firme e forte. E o fio feito mola se enrola e vira até cambalhota. Menininha, menininho, você mesmo que está me ouvindo. Você é uma gracinha e jamais se esqueça. O nosso crespo, meu, seu e de muita gente por aí, é de reis e rainhas. Eu espero que você tenha gostado da história e que você valorize muito o jeitinho que você é. Olha, eu vou te dar até uma dica. Por que você não se junta com as pessoas da sua família e faz um desfile para mostrar o quanto vocês são lindos e lindas do jeitinho que vocês são? Coloque o seu cabelo para o alto, para baixo, do jeito que você se sente melhor. Coloque até a sua melhor roupa. Sabe aquela que te deixa muito elegante? Faça uma brincadeira na sua casa, mas o mais importante de tudo, não se esqueça que as nossas diferenças são aquelas que fazem com que o mundo seja mais belo. Não existe ninguém melhor do que ninguém por causa da cor da pele ou do tipo do cabelo, mas sim por aquilo que tem dentro do coração. Um super beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.